Olá, meu nome é Carla Amaral e você está no canal Resolvi Empreender. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como criar histórias para você colocar no Instagram. Isso, curta-metragem, tipo vídeos animados para você colocar no seu Instagram. O pessoal, depois que eu postei, me perguntou muito sobre como eu fiz esses curta-metragens e hoje eu vou ensinar todo o passo a passo. Antes de entrar nos detalhes desse vídeo, eu convido você a já se inscrever no canal e deixar aquele like bem bonito se você gostou da ideia desse vídeo, tá certo? Então, bora para a tela do celular. Para fazer esse videozinho, eu usei dois aplicativos. Dois aplicativos super básicos que foi o Bitmoji. Vou por lá para você ver. Foi o Bitmoji, esse daqui do cantinho e o Quick. Foram esses dois que eu usei. E aí, como que eu fiz? Com o Bitmoji, foi aonde eu criei os cenários. Lá no Bitmoji, assim que cria o avatar, assim que instalou o app, a gente cria o avatar. E aí, ele automaticamente já tem várias situações, cenas que você pode usar aí para fazer as suas histórias. E aí, é claro, você vai criar o seu roteiro com início, meio e fim, para a história ter um sentido, né? Não adianta nada você criar uma história que não vai passar nenhuma mensagem para as pessoas. Então, aí você usa da sua criatividade, da estratégia do seu negócio aí para você criar o seu roteiro. Criado o roteiro, aí a gente vem aqui na imagem. Vamos lá. Deixa eu só. A gente vem aqui em alguma imagem, por exemplo, aqui. E vai aqui no finalzinho para salvar. E aí, você vai salvando todas as imagens aí que você quer que estejam na sua história. Salva as imagens. Você vai vir no Quick. Aí, aqui no Quick, você vai vir no maisinho, para você criar um novo vídeo. E aí, ele já vai te levar direto para a galeria, que é onde, ó, eu salvei as imagens. Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem, para o vídeo não ficar muito curto, um exemplo aí com... Três imagens. E aí, ó, ele vai ficando embaixo a sequência de imagem que você escolheu. Se você tirar alguma, ó, ele já pulou para a próxima. E aí, se eu acrescentar de novo, ele já mudou a ordem. Mas, dentro do app, depois você consegue reordenar as suas imagens, tá? Então, se você não colocou na ordem, dá para colocar lá, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Se você já pode fazer aqui, já faça na ordem aqui. E aí, eu coloco nesse certinho azul. Eu vou pular a questão do título, porque senão ele vai ficar bem em cima da minha imagem, eu não quero. E aí, ó, ele já vai me passando várias opções com música e formato de aparição. É muito legal. Eu achei fantástico. É sensacional. É muito legal. E aí, ó, dá para você mudar, né, a música. Dá para você mudar aqui a música. Dá para deixar sem música. Usar as suas músicas. Enfim, dá para fazer bastante coisa. É bem legal. E aí, também, você vem aqui nesse lapisinho, para você adicionar texto. E aí, você tem a opção de adicionar a legenda, que é quando ele vai ficar mesmo, né, no seu quadrinho. E como título, que aí você pode deixar antes ou depois da sua história. Eu vou colocar o título aqui para você ver. Carla Em. Aí, ele vai adicionar depois. Está vendo aqui, ó? Aí, eu posso vir aqui nesse... Nessas bolinhas aqui embaixo, ó. E ordenar onde eu quero que fique. A mesma coisa, ó, com as demais, ó. Você pode mudar a sequência, tá certo? Se você quer colocar o texto sobre o seu... Sua imagem, né, a sua cena. Aí, você deixa aqui em legenda e escreve. Aí, aqui, ó. Aproveitando que estamos, né, próximo do Dia das Mães. E aí, ele já vai criando o textinho, ó. E aí, de acordo com aquela... Aquele tipo de aparição, né, de cena que você escolheu. De transição, enfim. Aí, ele vai mostrar, ó. Que nem aqui está mostrando as bolinhas. Teve cena que eu escolhi, que a legenda ficou embaixo. Então, é de acordo com a cena que você escolher. Tem muita opção. Muita opção mesmo. E eu achei muito legal. Aí, você consegue, né, trabalhar aqui com algumas... É, alguns recursos. E eu uso esse de duração bastante. Quando eu tenho um texto muito grande, aí eu quero aumentar. Então, você clica aqui em duração, ó. Ele estende. Ele deixa curta. Ou ele deixa normal. E aí, você, ó. Vai usando e abusando, ó. Da sua... Dos recursos, né, que tem. Que eu cliquei no foco, ó. Por exemplo. Aí, ó. Ele foi aproximando. É muito, muito, muito legal. Dá pra você brincar bastante. Tá certo? E aí, você clica em cima da... Da ceninha em cima. Se você quer ver o vídeo todo, né? Bonitinho como que ficou. E aí, ó. Ele tá mostrando já... Como que ficou esse videozinho. Depois disso, é só você clicar aqui no azulzinho do canto da direita. Na parte inferior. Pra você salvar e aí compartilhar com seus amigos, nossas redes sociais, aonde você quiser, né? Com seus clientes. É assim que eu faço, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado muito, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você venha criar muitas histórias aí pra cativar o seu público, trazer maior audiência pra você. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.